Momento Dica de Drama E no Momento Dica de Drama de hoje a gente vai falar de dramas com sofrimento por amor, né? Que a gente tem aqueles dramas que a pessoa sofre por amor. Alguém vai sofrer por amor nessas nossas dicas. Vamos começar pela Cris. Lembrando, pessoal, vamos ser rapidinho pra gente terminar a livezinho do tempo. Tem tempo ainda, não estamos também desesperados, mas vamos tentar ser concisos. Mas vamos lá. Começando pela Cris. Cris, sua dica, vai lá. Bom, eu vou indicar. Concerso de Outono é um drama tailandês de 2009 com 21 episódios. E temos o Vanessa Yu, lindo e maravilhoso. E a atriz Andy Ann, maravilhosa também. E temos um tico lindo, fofinho, que é uma criancinha. Ele chama Benny Wang, ou Criança de Milhões. Vou ler um pedacinho da sinopse. A Rang Wan-shi é um arrogante estudante de direito. Parece levar uma vida perfeita. Ele é o único sucessor de uma empresa enorme e famosa. E um talentoso jogador de rock no gelo. Mas na realidade, sua vida é solitária. Carece de alegria, riso e motivação. Isso até conhecer a prota, que é a Lian Moon-chan. Então, esse drama é um clichê. Temos um arrogante estudante, né? Lá na faculdade, arrogante. Faz, assim, bullying com todo mundo. Mas, né? Passamos o pano aí. E a prota, pobrinha. Maravilhosa, carinhosa. Ajuda todo mundo. Uma fofa. E aí, temos uma mãe escrota. Uma mãe do protagorista que vai, quer separar o casal. E pra pegar seu coração e destruir, temos uma doença terminal, gente. Pra completar o combo da alegria, ainda temos uma doença terminal. Mas o final é maravilhoso. Garanto que o final é lindo. Então, a relação dos dois é muito linda. É um amor muito lindo. Vai ter grandes superações. Inclusive, a superação de uma doença. Então, recomendo demais. Porque, só de falar, eu já arrepio. Porque eu chorei, assim, tudo nesse drama. Mas eu também amei demais. E vocês vão amar com esse casal também. Ok. Então, tá aí uma dica pra quem quer ver sofrimentos por amor. Vamos agora para a Alessandra. Deixa eu desmutar aqui a Alessandra. Vamos lá. Alessandra, sua dica. Vai lá. Bom, a minha dica dessa semana. Se vamos sofrer, nada melhor que a gente sofrer por um amor, né? A minha dica é Rod Rom. A Caminhos de Casa. É o Junto com o Jim Boran, que é o Lushen. E a Zé Ventan, que faz a Guxian. Esse casal conhece enquanto eles estudam na escola, lá no Fundamental. Ó, quinta série aí, povo. Voltando. Brincadeiria, gente. Então, continuando. Aí, é o casal se apaixonar à primeira vista, né? Daí vai, vai, vai. Eles conseguem namorar no decorrer do tempo. À medida que eles crescem, envelhecem, o amor continua, gente. Olha que maravilha. Acontece um monte de dificuldade pra eles. É, o nosso Lushen, ele tem uns problemas de família. Daí, ele se alista ao SWAT. E, se alistando ao SWAT, ele é aprovado. Ele vai embora e deixa a sua amada. E eles começam a namorar por distância. Ai, 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 meu Deus do céu. Eles começam a namorar por distância um certo tempo. Daí, chega um tempo. Não dá mais, gente. Dá ruim. A Zé é da marmita. O povo. Daí, ele vive a vida dele lá, servindo ao SWAT. E a nossa lindinha aqui, Agostião, é aqui. Nisso, ela já conseguiu a profissão dela. Ela já trabalha na área de finanças. Um certo dia, ela fazendo uns negócios, um imobiliário, junto com uma colega dela, e coisa, ela acaba indo para a cidade lá. E acaba cruzando com o seu primeiro amor, gente. Olha que interessante. Revira-voltas. Acontece de tudo. Eles voltam para a relação. Tem final Disney. Tem até filhinho, gente. É um drama maduro. Interessante. De 30 episódios. Tem na Wayfansub. E no Vick também. Espero que vocês possam aproveitar. Essa é a minha dica. Ok, é isso. Lendo os comentários aqui rapidinho. Musicária falando do amor e redenção. Esse drama teve as notas mais altas das enquetes. Eu também acho. Teve notas muito altas das enquetes de todas as lives até hoje. Ela falou que adora Damas e Taianeses. Cristiane Paneta. Minha lista só aumenta. A lista daqui só é aumentada. Agora vamos para a dica da Ale. Vamos lá, Ale, a sua dica. Vamos lá. Então, a minha dica é um drama que é um misturadão. É o Modicéio Oriental. Eu digo que ele é um misturadão porque ele também coloca uns elementos de outras culturas. Então, aparece eles vestidos com outras roupas de outras culturas. Eu vou tentar não entrar muito em detalhes para não dar muito spoilers. Então, vou tentar resumir um pouquinho. Mas o que eu acho legal é que, do lance do sofrimento, é que começa o drama com a Ye Yunnan. Que ela é filha de um ministro assistente. E ela gosta de se vestir de homem para se aventurar pelo mundo. Então, ela começa a ajudar. Começa o drama ajudando uma pessoa que está presa. E, nisso, ela conhece o oficial Zalanzi. E, à medida que eles vão investigando e tentando ajudar essas pessoas, ela acaba se apaixonando por ele, de certa forma. E, no meio dessa história, ela conhece o Mulan. O Mulan, ele vira servo dela. Ela compra ele, acaba comprando ele, porque ele está acorrentado. Então, ela tenta salvar ele, vê ele apanhando e compra ele. Aí, ele acaba virando servo dela. E ele tem uns super poderes. Então, ele corre muito rápido. Ele luta muito bem. Tem uma super força. E, aí, tem aquele mistério. Assim como ela está investigando, ao mesmo tempo, tem essa super força que ninguém entende que esse servo tem. E, aí, a história gira em torno dos três. Tem um romance ali envolvido em torno dos três. Cada hora um, né? Gostando do outro. E, ao mesmo tempo, eles estão correndo atrás de tentar resolver o problema de nove contas divinas que todo mundo está correndo atrás. Porque, como elas são nove contas divinas, ela dá para quem está de posse dela alguns poderes. E esses poderes sempre envolvem sucessão, ou, então, querer dominar o mundo, ou dominar alguém. Então, é uma história bem legal, que, na verdade, é legal porque ela tem um misturadão. Eu gosto muito dos cenários, assim, dos figurinos. E, também, por causa desse sofrimento entre esses três personagens. O oficial, a filha do ministro e o servo. É muito legal. Ok, ok, ok. Beleza. Agora, temos quem? A Solange. Solange, vamos lá, sua dica. Vamos lá, rainha das dicas. Eu vou dar uma dica só hoje, prometo. Vamos para um drama de 2016, um drama goreano, protagonizado por Lime Honho. Lime Honho. E é uma lenda de Joseon. Agora que eu fui olhar, é uma lenda parecida com a Pequena Sereia. Eles se encontram nos tempos atuais e vão se apaixonando e, nisso, vai se desenrolando a vida deles anterior, que foi muito sofrida. É muito bonito, é um drama muito premiado e é um dos meus preferidos. Tem no Vick, no Telegram, tem em vários lugares, mas é um drama clássico que eu recomendo todo mundo assistir, porque é praticamente um conto de fadas lindíssimo. É uma das melhores atuações dele no meu ponto de vista. A Lenda do Mar Azul. Esse drama foi bem falado na época que saiu, né? Agora a minha, vamos lá. Minha dica, deixa eu entrar aqui. Minha dica é clichê, gente. Minha dica é clichê. Tô brincando. Minha dica é Love Like the Galaxy, um drama de 2022, protagonizado por Ulei e a nossa querida Pimentinha Zaluzi. Outro rapazinho aqui que sofre bastante por amor, né? Dessa menina aqui, também pisa bastante no coraçãozinho do nosso Lei. Ele também é meio cheio dos segredos também, né? Ele é tipo o Sufã, né? Também é cheio dos segredos. Então tá aqui, Love Like the Galaxy vai contar a história do nosso general aqui, que ele tem um plano de vingança por coisas que aconteceu no passado dele. Não vou tentar dar spoiler aqui. E ele conhece a personagem da Zaluzi, a nossa Xenxen, que ela foi meio que abandonada pelos pais, que os pais também são generais e vão pra guerra. E ela é criada meio abandonada ali. Ele se apaixona por ela e ao mesmo tempo ele tem que dar conta da vingança dele. E ela também tá com um problema que os pais voltam, ela tenta se adaptar à família e ao mesmo tempo tá descobrindo o amor. Então é uma história bem interessante, tem personagens dos milhões, tem bastante sofrimento por amor. Tem o melhor imperador das histórias dos dramas, também vale muito a pena pelo imperador, mas aqui a gente também tem uma história aí de sofrimento por amor bem bonito, uma história de romance bem bonito e que assim como o Amor é Redenção pra quem gosta de saber também termina bem, gente. Então podem assistir sem medo. Tem sofrimento, mas no final a gente fica feliz, né? E eu acho que isso que importa pra muitas pessoas.